Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meu nome é Cássia, sou mamãe de uma princesa de 2 anos e recentemente descobri que estou grávida. Não tão recente, né, porque eu já tô com 15 semanas e 5 dias. E eu já gravei aqui pro canal, como vocês podem ver, né, entrar aí e ver os vídeos, mas eu tinha dado uma pausa e hoje decidi voltar. Então, vamos que vamos, né. Eu hoje vou dar uma arrumada aqui, uma ajeitada na casa, deixei pra fazer só de tarde porque eu tô muito desanimada, tô bem desanimada mesmo, aí só agora criou um pouquinho de ânimo. E é isso, bora lá, pessoal, me acompanhem aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquele colchão eu vou deixar ali mesmo, porque agora de noite ela vai dormir ali. Porque eu não vou deixar ela dormir aqui, porque eu tenho medo dela revirar e se machucar, cair, né? E é isso. Ah, vou mostrar pra vocês o banheiro. Como é que ficou também. Tá arrumadinho, porque ontem eu dei uma areada boa nele. Ai, essa extensão aqui é porque meu celular tá carregando e eu filmando pra vocês. E aqui é a sala. Tchau. 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 E foi isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o like de vocês, comenta, compartilha. Tchau. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau.